Bora lá, início de luta. Toquinho ali já trabalhando no tipe, tentando manter a distância ali pra a envergadura dele é bem maior. Luta principal da noite, luta prevista aí pra cinco rounds. O Felipe Rosa ali já jogou uma mãozinha ali de esquerda ali, na ponta do queixo, mas pegou na luva também, amorteceu. E aí, Lê, como é que você tá vendo já esse início de luta? É, o Felipão vai tentar vir pegar de mão e vai ficar exposto pra golpe de encontro, né, Du? Não tem jeito, o joelho do Toquinho é bom, o cotovelo também. Ele tem que chegar perto e vai ficar exposto. Vai ter que torcer pra essa mão dele aí encaixar e machucar o Toquinho. O Toquinho também tem que ficar ligeiro aí pra não tomar um meteoro aí, né? Viu um meteoro aí no queixo, que é o perigo pro Toquinho aí. Só acho que mão no corpo ali é difícil, dificilmente ele conseguiria nocautear o Toquinho, né? Mas uma mão no queixo ali é bem perigosa. É, a estratégia dele já deu pra perceber que é essa, né? Pegar os golpes do Toquinho e responder com cruzado, principalmente de esquerda. E ele tá investindo nisso, né? Olha aí, ó, já fez uma fita, aproximou. Felipe Rosa fez uma graça ali, fingiu que o chute passou no ar. Fingiu não, passou, né? Passou no ar. Toquinho fazendo umas fitas ali pra deixar o adversário preocupado. Chute de esquerda de ambos ali com a resposta do Toquinho. O Chute tá começando a investir no low kick de direita, né? Felipe já percebeu que o Toco não tá bloqueando bem e vai investir nesse chute, ó lá. Outro, pelo menos um 5 já entrou limpo ali. O Toquinho tem que ficar esperto. É, e esse chute aí na perna parece que não, mas vai minando o jogo, né? Vai chegar uma hora, se você tomar muita bica aí, depois do terceiro round pra frente, você já fica... já começa a acusar o jogo, né? Sim, é, ele vai tentar minar a movimentação do Toco, né? Principalmente quebrar esse chute de esquerda do Toquinho na entrada aí, chutando a perna e fazendo o Toco perder a força na perna esquerda. Já tomou outro, o Toquinho tem que abrir o olho aí. É, o Felipe Rosa ali trabalhando um pouco mais na força. O Toquinho tentando trabalhar um pouco mais na inteligência, mas... Mas ali eu acho que assim... Vamos ver o que vai acontecer. O Toquinho já tá levantando a perna esquerda ali pra... tentar trabalhar um típer ou pra não tomar a bica. Mandando aí uns steps ali de... uns steps e já tirando a perna pra não tomar uma resposta. Felipe Rosa tentando assustar ali o Toquinho ali, ó. O Toquinho agora no começo desse round aí não tá conseguindo encontrar a distância. E aí, Lê? A distância do Toquinho ali não tá muito boa pra ele, hein? O Toquinho não tá à vontade de ir na luta, não. Achei que ele ia dominar um pouco mais, acabou de levar uma mão, ó lá. É o cruzado de esquerda. O Felipe vai investir no cruzado de esquerda e no low kick. Acabou de pegar aí. Tem que tomar cuidado. É um down? É. Tá em down aí. Tem que tomar cuidado pra não ser nocauteado, ó. Se pegar esse cruzado, ele vai dormir. É, galera. Ó lá. Se o Toquinho não reagir... Felipe agora tá... Abriu uma boa vantagem aí pro... Pra ele. O Toquinho acorda agora pra fazer esse jogo. O Toquinho tá em alfa aí. Ele tá em alfa. Dá pra perceber que ele tá piscando. Não sabe onde tá. Tomou um 10-8. Tem que tomar cuidado pra não levar um 10-7 aí. E tem que segurar essa luta, recuperar. Porque tá perigoso de tomar o nocaute. Tem que se recuperar no intervalo. Bom. O bagulho tá louco, galera. O favorito da noite é o Toquinho aqui, mas... Quem tá dando show é o Felipe Rosa, hein. Conseguiu esgrimar. Conseguiu fazer a... Quebrar a postura do Toquinho. O Toquinho agora conseguiu esgrimar também. O Toquinho tem que diminuir. É mó e cal. Ele tem que jogar como cal. Meter joelho e cotovelo. E... Esse é o jogo. O Toquinho tem que encurtar. Não deixar esse cruzado e nem o low kick entrar. O jogo dele é encurtar. O negócio dele é... Exatamente. Andar pra frente. Jogar cotovelo. Encurtar. E matar no clinch, né. Tomou outra mão agora, né. Tem que acabar esse round, né. Tem que acabar esse round e voltar com outra estratégia. Não pode trocar pancada, senão vai cair. É, então. O certo agora é ele não se desgastar, né. Já viu que tá perdido. É amassar a luta. Segurar, embaçar ali. Pra ver se volta no terceiro round ali. Recuperado. É recuperar. Tem que recuperar no intervalo. Tem que segurar. Voltar no terceiro round. De como o Moical. Tacar joelho que o Felipe vai morrer. Dá pra perceber que ele tá metendo a mão ali na frente do clinch. Na frente da barriga. Ele não aguenta joelho. O Toquinho vai virar essa luta se ele trabalhar como o Moical. Vamos lá, galera. Agora é a hora da festa. Terceiro round. Toquinho já tentando encurtar a distância. Dá pra ver também que o Felipe Rosa nas mãos ele tá meio perdido ali, né. É, então. Na verdade o Toco só não pode ir pra loucura, pro desespero, né. Pra não tomar o nocaute de mão. Ele tem que ir fechadinho, grudar no clinch e meter joelho. Ele tem que grudar. Tem que pegar no pescoço do Felipe. Não tem jeito. Agora aí, vamos lá. Toco ali investindo no chute também. Jogou as bicas na perna. Encurtou na distância. Trabalhando o joelho solto no step. Aproximando. Fazendo pressão. Grudou. Trabalhou o joelho. Agora é quebrar a postura. Travou. O Felipe Rosa travou. Toquinho já andou pra frente ali, ó. O Toco era pra tá clichando mais, não era não, Lê. É, mas o Felipe tá perdendo potência. O Toco pro final do round vai terminar mais forte. Vamos ver. O Toco tem que ser inteligente. Entrar fechadinho. Não pode entrar trocando pancada. A mão do Felipe é forte. Tem que trabalhar com inteligência. Ó lá, ó lá. Boa mão. Toquinho já deu um voo aqui, ó. O Toco tá fobado. O Toco tá fobado. Tem que ter mais calma. Tá apavorado. Toco ali que parecia bem. Tá tomando prejuízo na mão também. Tá demonstrando que tá entrando os golpes. Dá pra ver que o adversário também tá cansado. Joelho de encontro. Cuidado pra não ser nocauteado. Joelho, ó. É aí. Isso aqui. O Toquinho tá demonstrando cansaço ou foi golpes? Não, tá. O Toquinho sentiu. Levou um outro down ali, né. No golpe giratório ali. O Toquinho tá com cara de apavorado. Tá mole. Tem que tomar cuidado pra não ser nocauteado. Tempo ruim pro Toquinho aí, galera. Trabalhando no Clinch. Ele é muito bom no Clinch. Eu não sei por que ele não tá fazendo esse jogo, Lê. Isso é o jogo dele. Olha só. O lock muito bem fechado. O adversário totalmente perdido no Clinch. É o caminho, mas por que ele não tá usando? Ele tá apavorado. O Toquinho tá sem estratégia. Acho que ele sentiu um pouco o segundo round. Ele tem que meter... Entrar pro Clinch. Meter mão na cara. Joelho de longe. Tomou a mão. Sentiu. Tá mais perdido do que o Série Tiroteiro. O Toquinho. Tá falando que tá bem. E aí? Tá indo pra briga. Vai cair. Desse jeito vai cair. Não tem jeito. Não tá tendo estratégia. Tá querendo brigar. Porra, o jogo é entrar fechadinho. Clinchar. Meter joelho. Bom, vamos lá, galera. É isso aí, galera. Vamos lá. Quarto round. Felipe Rosa também tá... Tá um pouco cansado, mas dá pra ver que ele tá bem melhor que o Toco. Tô com ele investindo no chute na perna. Tentando trabalhar e trocando os socos os dois. Mal no bucho. Já pulou com o joelho ali na... Meteu o joelho. Encurtou. Esse é o caminho, galera. O caminho das pedras tá aí. Bica na perna. Boa mão do Toquinho. Quebrando a postura. Luta fácil assim pro Toquinho, né? É, eu não entendi porque o Felipe Rosa já não tá travando essa luta. Tá ganhando de muito e tá se expondo ainda pra se machucar. É, ó lá. Tá tomando o joelho e o cotovelo de encontro. Lê. Dá pra virar o jogo? Dá. Dá pra virar. Dá pra virar. Se lutar com inteligência, dá. O Toco sentiu muito castigo e... É coração, né? O Toco é coração e ele tá indo... É pra guerra. É guerra, né? Bom, nesse quarto round aí parece que o Toquinho achou o caminho. Né? Acho que o caminho é esse. Vamos lá. Já o adversário não tem mais tanta potência nos golpes. Mas o Toquinho toda vez quando vai pra distância toma um prejuízo na mão. Boa cotovelada do Toquinho. Encurtou pra distância. Joelho. Joelho nas costas. Quebrando. Tá sentindo muito gás agora, hein? O Toquinho tem joelho. É, esse é o caminho. Dá pra ver que o Toquinho também tá cansado, mas... O Felipe Rosa tá com... Tá no bico do covo ali no gás, hein? Ih! É, o Toquinho não tá aguentando as mãos do Felipe, né? Não tá aguentando. Aí, acabou a luta. O Diogo encerrou. Felipão bem demais. Mão dura. Mão de pedra. Sinistro. Parabéns pro Felipão. Infelizmente que a gente torceu, perdeu, mas é assim. É, galera. Infelizmente, aí pro Toquinho... Boa noite. Bom, galera, de Criciúma vai ter festa aí no sul, hein? Então, parabéns à equipe Costa Team do Felipe Rosa. Trabalho muito bem feito.